E tradicionalmente, às segundas-feiras, nós temos conosco Eduardo Vanin, analista de mercado da Agri-Invest Comodities. Vanin, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo. É sempre um prazer ter você e começar a semana contigo aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla. Tudo bem? Boa semana a todos. Começamos como esta semana, Eduardo Vanin. As baixas estavam até um pouquinho mais agressivas entre os futuros da soja em Chicago. Amenizaram um pouquinho. Dá para virar ainda esse mercado para o positivo nesta segunda-feira, Vanin? Bom, chegou a cair oito centavos e o motivo... Vamos voltar um pouquinho atrás. Quando tivemos o debate Kamala-Trump, aí o mercado concluiu que a Kamala ganhou. Até ele, depois disso, disse que não vai ter um novo debate. E daí a soja subiu. Enfim, esse assunto todo mundo já domina bastante. Que seria a questão do que viria depois de uma eleição americana, sendo o Trump ou sendo o Kamala. E aí ontem tivemos esse novo atentado, que não chegou a ser um atentado, mas poderia ser. Prenderam um suspeito contra o Trump. Ele estava jogando golfe e aí prenderam uma pessoa portando rifle, algo assim. Então, isso... Quer dizer, será que isso traria mais votos para o Trump? Quando ele tomou o tiro na orelha, sim. E aí depois a coisa continuou. Mas enfim, eu diria que é mais por esse lado dessa questão de como é que vai ser a relação China e Estados Unidos lá para o ano que vem. E aí, depois desse atentado, o mercado conclui de que, sendo o Trump, de novo é ruim. Agora, Vanin, então até que nós tenhamos um cenário mais claro de quem assume a Casa Branca a partir do ano que vem, essa volatilidade trazida pela corrida presidencial deve continuar permeando os negócios para o mercado, principalmente norte-americano, futuro, Bolsa de Chicago, até que esse cenário esteja mais claro, mais evidente, até que os resultados apareçam. Nós vamos ainda ter uma volatilidade imposta pela política bastante grande. Ah, sem dúvida. Ninguém sabe o que que... Bom, claro. O que que vamos ter de resultado disso tudo, já que as últimas pesquisas mostram quase igual, as intenções de voto. E o que viria depois? Bom, podemos tentar simular alguma coisa. Sendo Kamala, deve continuar mais do mesmo, que seria uma gradual e lenta separação, que já vem acontecendo há bastante tempo. Mas, nesse sentido, talvez não afetaria muito a soja, não tendo guerra de tarifas, vamos pensar assim. Até a China, interessante, a China, duas semanas atrás, pediu para os Estados Unidos rever as tarifas colocadas lá atrás pelo Trump. Começou com 150 bi, depois 300 bi, depois 600 bi, incluindo valores dos produtos chineses. Ela pediu para rever. Bom, você pode interpretar de duas formas, tá bom? Uma, a China está precisando urgentemente de qualquer ajuda possível, pensando assim, em termos de demanda, no caso de exportação. Outro, pode ser que a China esteja, nesse momento, mais interessada em se aproximar dos Estados Unidos. Até porque isso está ficando sem parceiros comerciais. Esse é um ponto importante. Agora, sendo o Trump, daí, enfim, tudo é possível, mais tarifas ou não. Agora, a certeza é que teria pressão sobre a China para, enfim, tirar vantagens, aberturas e assim vai. Como nós vimos durante os quatro anos do Trump, que seria bastante volátil, eu diria. E é interessante observar que, por mais que novembro pareça perto, diante de como começou e como as coisas estão se dando para as eleições americanas, parece que tem bastante tempo para muita coisa acontecer ainda nessa corrida presidencial e mexer não só com o mercado de commodities agrícolas, mas com os mercados de uma forma geral esse ano, né, Vanin? Sem dúvida. Bom, enfim, o que nós estamos vendo é uma continuidade daquele processo que, vamos dizer, teve o start em 2017 e 2018. 2018, podemos dizer, a partir de maio. Quando então, depois de negociações, para cá e para lá, não deu em nada e aí o Trump começou a vir com tarifas sobre a China. Então, de lá para cá, o que vemos é esse afastamento. E hoje, se a gente pensar em China, aí nós já temos um afastamento bastante significativo em relação à Europa, ao Canadá, por exemplo, a questão da canola, aos carros elétricos dos Estados Unidos, como já vinha acontecendo. Essa semana tivemos mais países da Europa bloqueando venda de microchips, semicondutores para a China, no caso foi a Holanda. E assim vai, tá bom? Então, de um lado, nós temos aqueles países que, agora ainda mais, querem barrar esse avanço da China no que se refere a painéis solares, aço, carros elétricos, baterias de íon, e assim vai. Então, nós temos hoje uma turma que vem se juntando para tentar frear esse avanço chinês. E isso impacta o agro como? Bom, de diversas formas. No caso, a canola, vimos aí, colocando tarifas sobre o Canadá, cereais da Europa, carne, suína, carne bovina da Europa, e boa de barra também, cevada, e assim vai. No final das contas, isso tem ajudado e vai continuar ajudando o Brasil, que é um parceiro importante para a China e que tende a atender a China nessas... Já que ela está tarifando outros países, o Brasil está indo bem. Certo. Bom, falando disso, antes da gente entrar, portanto, em outros fundamentos, como é que você vê esse desempenho bom das nossas exportações, ao passo em que o nosso esmagamento também está maior e a nossa oferta vai ficando um pouquinho mais enxuta? Vani, em que momento é esse para o nosso mercado aqui, diante da oferta que temos, e da possibilidade de nós virarmos de 24 para 25 com estoques bastante apertados? Que sinais isso traz para o mercado brasileiro de soja? Bom, para quem tem soja ainda, é bom. E hoje poucos têm soja. E com qualidade. Então, realmente, o Rio Grande do Sul, Bahia, um pouquinho no Mato Grosso do Sul, cooperativas aqui no Paraná. E aí nós vamos vendo, com exceção do Rio Grande do Sul, que tem vendido para exportação, os outros estados estão vendendo para, como você falou, para a nossa indústria. Então, tem que ficar de olho. Agora, realmente, como pouca soja temos agora, e não devemos ver grandes variações de preço, até que as indústrias consigam fazer a ponte para a safra nova. Tá bom? Aí, o produtor tem que ficar muito atento a esse momento. Sempre acontece, tá bom? Sempre acontece da indústria, conseguindo fazer a ponte para a safra nova, sai de mercado, e aí o preço muda, muda de patamar. Tem que ficar atento. Cada região tem a sua situação. Por exemplo, Mato Grosso, será que as indústrias vão conseguir fazer a ponte para a safra nova? Não. Então, daqui a pouco vão começar a tentar comprar soja janeiro, e vai ser bem escasso. Até porque, você estava falando aí antes, sobre o clima. Aí o clima vai ter um papel super importante. Enfim, pouca soja, o estoque de passagem vai ser muito pequeno, muito concentrado em alguns poucos estados, e realmente aí o que devemos prestar atenção é a próxima temporada. Aí muda um pouco o cenário. Essas indústrias também, com essa dificuldade de fazer a ponte, e essa oferta bastante ajustada agora, tudo isso já vai se traduzindo em prêmios melhores. Fechamos a última semana com bons prêmios. Devemos iniciar essa também com valores ali a serem considerados para quem tem soja para comercializar, né, Vaninho? Ah, sim. Estamos de carona com os Estados Unidos. Lá ficou mais caro. O Brasil ficou mais caro também. Tem mantido ali uma diferencinha, que é por uma questão de qualidade. 10, 15 centavos por bushel. E é isso aí. Vai para cima, vai para baixo. O Brasil vai acompanhando. Vai acompanhando os Estados Unidos. E... Agora é importante também, no final do ano, temos a última rodada do biodiesel. E, bom, com pouca soja, provavelmente o óleo vai ficar... Vai continuar bem caro. E aí também o biodiesel. Então, até que as indústrias cubram essa demanda para fornecimento desse óleo para o último bimestre, o mercado vai ficar bem firme no interior do Brasil. Agora, Vaninho, como é que você vai avaliando essa força ainda, né? O passo em que a nossa indústria também está buscando garantir que essa soja restante da safra 23, 24 fique por aqui e tudo mais. Como é que você avalia ainda essa força das nossas exportações nesse momento onde nós já deveríamos estar exportando talvez um pouco menos ou num desempenho diferente? Isso mostra parte da nossa competitividade ou dificuldade dos americanos de entregarem essa soja? Nós sabemos que por lá eles têm algumas dificuldades logísticas também nesse momento. O que justifica esse contínuo bom desempenho das exportações brasileiras nesse momento? Tem dois pontos, tá, cara? Um, tamanho da produção. Tivemos quebra, sim, mas ainda é grande. 153 milhões. Portanto, como o Brasil sempre vai passar com estoque de passagem que não varia muito, tá? 4 milhões, 5, 6, mas veja, não sai muito disso. Então nós temos que fazer um programa de exportação compatível. E nessa temporada 97 milhões de toneladas. Então ainda faltam alguma coisa aí perto de 7, 8 milhões se você tomar o embarcado e o nomeado. Quer dizer, ainda temos aí um... Temos ainda um volume a ser exportado. É menos que um passado, claro. É bem menos. Pegando setembro a fevereiro e nessa temporada vamos ter uma redução de mais ou menos uns 8 milhões de toneladas. Um mês a menos. O que é uma oportunidade para os Estados Unidos, tá bom? Nessa janela, setembro a fevereiro. Portanto, de cada 10 barcos, 8 vão sair de lá para essa janela agora de final de ano e 2 aqui do Brasil. Então está sendo essa proporção. Antes era o contrário. Até mais ou menos final de agosto. De 10 barcos, 8 daqui, 2 de lá. E agora, inverteu. Agora, 8 de lá, 2 daqui. E agora, para a safra nova, que é o mais importante para nós, ainda temos um grande programa a ser construído, aí a China está devagar, tá bom? Está bem devagar. O nosso farmer sale aqui no Brasil está andando para a safra nova e a China não está nessas últimas três semanas com poucos negócios, bem poucos. Então, nesse ponto, é um sinal amarelo. O que que motiva essa contenção da demanda chinesa nesse momento, Vanin? As margens por lá voltaram a ficar um pouquinho mais deterioradas? Tem dois pontos. Um é esse. Ficou, estava boa lá em julho. Sim. Aí, em agosto, começou a dar uma escorregada. Agora, tem um outro ponto que é bem importante. Vamos pensar, agora, vamos botar o chapéu do chinês, tá bom? Do esmagador. O que que ele faz? Tem que comprar soja. Mas ele não pode ficar no livro dele, pensando assim, na posição dele para a safra nova, ele não pode ficar só comprando. Ele tem que também vender o seu farelo. Aí, ele vai fazendo o seu balanço. e está difícil vender o farelo. Esse é o pepino. Por exemplo, vou dar um número aqui. No ano passado, até final de agosto, o mercado interno chinês de farelo era de mais ou menos 38 milhões de toneladas. Metade disso, quase que a metade, no spot e a outra metade das vendas para a entrega futura. Que seria final agora do ano e já um pouco também para a safra nova brasileira. Entrega maio, junho, julho do ano que vem. Bom, nessa temporada nós temos spot mais ou menos igual, 18, 19 milhões de toneladas vendidos, só que para a safra nova, para a entrega futura, pouco, metade. Esse é o pepino. O que está acontecendo na China? Duas coisas. Uma é que no ano passado, nessa mesma época, a população de matrizes era de 43 milhões de matrizes, de suíno. Tínhamos uma pecuária em crescimento de corte e leite. E no restante também vinha crescendo. Psicultura, avicultura e tudo mais. Esse ano, China começou com 40 milhões. Chegou a bater 39 milhões. Agora voltou para 40 e uns quebradinhos. Mas ainda está ali, nos 40 milhões, população de matrizes. Portanto, é menor. O setor de pecuária na China está em crise. Nunca vista, porque também eles não produziam muito, mas parece que produziram demais. Somando a importação, a coisa e, claro, a economia. Aí deu uma naufragada. Portanto, agora há um processo de redução. Psicultura também está mais ou menos e assim vai. Portanto, nós temos um mercado de rações menor e um sentimento do consumidor de ração na China por tabela de compra de consumidor de farelo que, olha, não vai faltar. Me convence aí, vai, que vai faltar farelo no mercado chinês. É mais ou menos essa é a conversa. Porque, já que os Estados Unidos vai produzir uma safra recorde de soja, o Brasil daqui a pouco está plantando bem ou não, enfim, mas tem um potencial de 166, 167, sei lá. Então, o consumidor final de farelo na China está muito, muito tranquilão. Certo. não houve nada nesse ano que fez com que ele coçasse a cabeça. Hum, peraí, acho que vai faltar soja, vai faltar farelo, deixa eu comprar mais para a entrega futura. Não, não teve nada nesse sentido. Portanto, o esmagador chinês, ele, além de uma margem que deu uma escorregadinha, ele está com dificuldade de vender farelo para a entrega lá no ano que vem. E, claro, se ele não consegue vender muito farelo, então também não ele não vai comprar muita soja, pelo menos por enquanto. Era isso que eu queria entender, pelo menos por enquanto. Há uma possibilidade desse cenário ir se adaptando e as coisas irem mudando e esse ritmo, essa dinâmica da demanda chinesa também se alterar ao longo do ano comercial 2024-2025, Vaninho? Sim, ele vai comprar. Isso é isso é certo. Porém, você tem duas situações. Uma, onde você compra antecipado, aí você vai dando vazão ao volume que o Brasil já está vendendo para a safra nova e a uma estabilidade de preço. No caso, um suporte para o preço. Estou falando do prêmio. Chicago é outros 500. Agora, em termos de prêmio, lá no destino e aqui no FOB, aí você vai ter um suporte. Mas, se lá na frente a logística começa a apertar, quer dizer, a trading ela já comprou esse volume do produtor e já tem um embarque definido, já tem os seus barcos que já contrataram ou irão contratar, quer dizer, já existe uma logística de escoamento que não muda. E o chinês não vindo comprar, daqui a pouco os tradings vão ter uma certa pressão de venda. É uma questão logística, escoamento. E se isso acontecer, é pressão nos prêmios. Então, nós teríamos uma queda nos prêmios no destino e, claro, isso se refletiria aqui no FOB também. Isso não é positivo. Tá. Bom, Vanin, como é que você avalia daqui em diante o comportamento desse mercado olhando para essa dinâmica da demanda, como ela vem se comportando e ainda pode se comportar, versus essa oferta que, um, plantio começando no Brasil efetivamente, ainda não dá para dizer que começou o plantio da Soja 24, 25, né, Vanin? A gente ainda tem todas essas questões e a colheita americana que está prestes a começar também ou chegar a um percentual ali da área que já possa ser mensurado. Será que o USDA hoje já traz os primeiros números de colheita ou talvez seja um pouquinho cedo ainda? como é que você está avaliando essas duas informações também se encontrando e chegando nos preços em especial na Bolsa de Chicago a partir das próximas semanas, Vanin? De milho já deve trazer alguma coisinha no sul do que? Soja ainda não. Claro, é um aumento de pressão de colheita, sazonalmente nós temos o chamado rali pós-colheita, depois que 50% da safra americana é colhida, 50%, 60%, aí começa um movimento de redução de depressão no mercado físico americano. Portanto, daqui 30 dias para frente nós, nos Estados Unidos ele vai estar sendo movimentado pelos bases locais, isso interfere na Bolsa de Chicago. E o outro número bem importante, claro, outros dois aspectos. Um, é a questão do clima no Brasil, como você bem falou, não podemos dizer ainda que o Brasil começou a plantar, eu diria que o Paraná tem a melhor condição hoje, está chovendo, choveu bem aí no final de semana aqui no Paraná todo, temperatura baixou, vai ficar assim uns sete dias, mas depois as condições são boas, bem melhores, por exemplo, do que no Mato Grosso. Enfim, plantio no Brasil super importante, sem dúvida nenhuma. E, junto com essa colheita americana, e aí, aquela questão dos Estados Unidos, que ritmo que está vendendo. Especialmente para a soja, que é a primeira janela que o produtor tem que correr. Os preços dos Estados Unidos dizem para o produtor americano não vender, tá? Se você pegar a curva, Chicago e Bases, local, tanto crushers, cerealistas ou terminais mais na exportação. A curva diz para ele, segura um pouco, amigo, dá uma acalmada aí, carrega a tua soja grande de Chicago e vende lá para janeiro. Bom, mas isso, no geral, não ajuda. Porque daí, se o produtor americano não vende, o programa de exportação americano também não ganha aquele ritmo que hoje é necessário. São esses três pontos aí. Colheita americana, o clima aqui no Brasil e essa velocidade com que os Estados Unidos conseguem vender. Bom, vamos acompanhar. Vanin, para o produtor que está fazendo ali os seus negócios, começando a sua semana, olhando para tudo isso, é um momento, principalmente para a soja 24 e 25, de aproveitar os atuais momentos, os atuais preços e se precisar avançar um pouquinho nos negócios ou talvez seja momento de ficar um pouco mais contido e olhar mais para os trabalhos de campo que ele precisa fazer agora na sua análise e na sua opinião. Se eu fosse produtor, eu estaria atento a duas coisas. Esqueça todo o resto, essa nuvem de informações e se concentra em duas coisas. Plantio brasileiro. Ponto. Bom, aí nós temos os dois modelos, um mais capenga que o outro, mas enfim, o modelo europeu mostra mais chuvas, o americano menos. O ano passado, o europeu errou muito. Mostrava boas chuvas e não vinha. Mas não se esqueça do seguinte, o ano passado, mesmo com uma quebra de safra, produzimos 153 milhões, não mudou, não mudou a trajetória dos preços. Tá bom? Não mudou. Então, se houver condições boas aí já agora para outubro, ou finalzinho agora de setembro, que o modelo europeu mostra, aí, amigo, o produtor vai começar a plantar, aqui no Brasil vai começar a plantar, somada a uma safra recorde nos Estados Unidos, é pressão. É pressão. Então, atenção ao plantio brasileiro. E o outro ponto é o câmbio. Quarta-feira agora temos decisão de juros nos Estados Unidos, corte por lá e aqui no Brasil aumento de juros. Isso vai impactar no câmbio? Com certeza. E a gente está falando de um fechamento da última sexta-feira de 5,57, uma queda de 0,9%. Volátil, mas ainda muito alto o dólar frente ao real, que também vai acabar inevitavelmente favorecendo o produtor, pelo menos na hora de formar preço. Certo que para quem ainda precisa comprar alguma parte dos seus insumos e não é pouco produtor que precisa, né, Vanin? Vai amargar um pouquinho, mas para formar preço ainda está ajudando, né? E não se esqueçam, o seguinte, China agora é em feriado, semana é devagar. Agora, o que é importante? Como é que está o consumidor chinês? Olha, é uma sucessão de notícias ruins, tá, amigos? Eu não estou inventando história aqui, mas o ponto é o seguinte, já estão falando que esse final de semana que teve, conversando com alguns lá, há uma percepção de até menos do que o ano passado em termos de movimento de pessoas, turistas e pessoas indo jantar, porque o que move os restaurantes chineses é o jantar. Amigos, família e tal. Menos, menos. Dois pontos principais. Clima, tufão que deu ali, deu uma bagunçada geral, mas tem um outro, vocês viram aí semana passada a China elevando a idade mínima de aposentadoria. Três, quatro anos, se eu não me engano. Mulher e homem. Enfim, chinês que já está com a mão, como é que fala, dá um sorrisal para ele, ele passa o oceano. É, está bem assim, mão fechada. Agora ele vai ficar com as duas, dentro do bolso. Tá bom? Nada tem assim animado muito o consumidor chinês. Isso é ruim, porque hoje nós temos uma guerra de preços na China que está difícil e isso está impactando os alimentos. Os restaurantes estão numa guerra de preços bastante grande. E tem restaurantes que estão fechando. Os mais tradicionais, não redes de fast food, enfim. Mas veja, não é uma economia, não é um cenário animador quando a gente olha para o nosso maior comprador. tá bom? Então não vamos negar a realidade e igual eu falei outro dia, você vai ter sempre os animadores de mercado tentando dizer que China é um colosso e que está com a bola cheia e vai que vai. Não vi nada disso ainda. Tá. Vanim, tem uma pergunta para você aqui do Fernando Nascimento que é a seguinte, uma pergunta para o Vanim, está faltando soja nas indústrias no centro do país? Por que elas não buscam no Rio Grande do Sul? Pergunta do Fernando Nascimento. Flete e calo. Frete não dá ainda. Teria que cair muito o frete ou a soja lá em cima valer muito mais do que a soja no Rio Grande do Sul. Aliás, no Rio Grande do Sul. Então ainda não dá conta devido ao frete, mas veja, Rondonópolis perto já do seu 140 posto-indústria. 136, 137. E Rio Grande do Sul posto-indústria 130, 131. É uma grande distorção, mas ainda não dá conta para levar para cima. Vanim, a Ana Cláudia, ela diz assim, bom dia, Vanim, podemos ter soja abaixo de 100 reais por saca na pressão da colheita e qual o impacto do câmbio na formação do preço na safra nova? Essa parte do câmbio você detalhou agora, né Vanim? Mas a Ana Cláudia quer saber também se durante a pressão da colheita a gente pode ver soja de menos de 100 reais por saca. Veja, o que tem que ficar claro é o seguinte, você tem uma coisa que é a precificação, outra coisa é o que está saindo. Paridade de exportação abaixo de 100, já tivemos. não sei onde que ela está, deve estar no Mato Grosso, imagina. Duas, três semanas atrás, final ali de agosto, nós tivemos paridade de exportação a 96. Saiu o negócio? Não? Não. Voltou a sair negócio quando o mercado voltou ali acima dos 107, 108, e que é o que temos agora. Paridade de exportação pode, inclusive, baixar dos 90? Pode, mas vai sair negócio? Aí nós vamos ter que ver talvez alguns poucos negócios, mas eu não acredito que o produtor, por exemplo, do Mato Grosso vai vender abaixo de 90, não fecha a conta, ainda mais para quem arrenda, aí o bicho pega. Então nós vamos ter um farmer selling travadão, aí é o primeiro a jogar toalha, será o produtor ou será, por exemplo, a indústria ou o exportador, enfim, esse ano foi assim, tivemos, em algum momento ali, fevereiro, a paridade de exportação abaixo de 90, saiu o negócio? Não, saiu o negócio somente acima dos 103, aí começou a sair negócio, mas muito acima da paridade de exportação. Então, esse é o grande, o grande ponto, estamos perto do breakeven, pensando no que atividade do produtor, e eu digo que é igual, é a lei da gravidade dos mercados, agrícolas, produtor abaixo da sua, seu ponto de equilíbrio, ele não vende, ele faz qualquer coisa, pega dinheiro emprestado, vende a fixar, vende a fixar, e, mas ele não precifica, tá bom? Então, o paridade de exportação, acho que vem sim, com certeza, agora vai sair negócio abaixo de 100, aí é outros 500. Duas coisas diferentes. Pra finalizar, Vaninho, o Ivan, perdão, o Ivan Surutrovski, amei, tá difícil de curar, viu? Pelo amor de Deus, ainda bem que começou uma chuvinha aqui, Vaninho, pra dar uma baixada na poeira, porque se não, o meu, o meu, o meu sogro falava assim, aliás, fala assim, cachaçinha com, com um pouco de mel e alho, aí, ah não, se pode, se pode também, se pode também, pronto, aí já, a gente já usa isso aí de desculpa, né, um abraço pro seu sogro, dando uma receita boa, vamos tentar. Uma receita boa. O Ivan te pergunta assim, ó, bom dia, Vaninho, como é que estão as exportações de milho no Brasil? Essa diferença de Chicago, que dificulta para os exportadores, o mercado interno pode cair com uma provável sobra devido às exportações? Hoje o CPE, inclusive, indicou que pela quarta semana consecutiva, os preços do milho estão subindo aqui no Brasil, né? É, não sei se o CPE está falando de São Paulo, mas, enfim, no geral, o que nós temos? Temos um mercado interno que está descoberto, está descoberto? Ah, grandes, grandes compradores, talvez não, mas devem estar mais alongados onde tem milho, Goiás, Mato Grosso, agora aqui para baixo, o Farmer Selling do Milho nunca, nunca permitiu um grande alongamento, assim também é para os exportadores, esse ano, amigos, está de chorar, está difícil de comprar e está mais difícil ainda de vender, falando de exportação, ano passado era Brasil, 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 Argentina quebra, os Estados Unidos vinham de uma redução diária, estava caro, Ucrânia naquela vai e vem do corredor, e era o Brasil sumente, foi muito fácil vender, alongar vendas, esse ano, extremamente o contrário, e para piorar, não tem China, no passado, China, presente a todo momento, esse ano, zero total, portanto, está muito mais amarradinho, mas os preços estão subindo, por quê? Porque não tem pressão de venda, vai continuar assim? Acho que vai, eu não vejo pressão de venda, não vejo falta de espaço, muito pelo contrário, vejo uma logística, e pode ser que as exportações engrenem daqui a pouco, quem que pode vir aí dar uma ajudinha? O operador logístico, desconto, ferrovia principalmente, aí, opa, vai ficar mais fácil para o exportador pegar o milho e levar embora, porque por hora está muito caro, enfim amigos, temos um certo equilíbrio, não está, as tradings não estão vendidas igual no passado, o produtor está ofertando pouco, o mercado interno está, ainda tem bastante para cobrir, então, está na mão do produtor, o produtor, se em algum momento vir para vender um volume maior, pode ser que o mercado venha um pouco mais para baixo, mas até então não temos visto isso, está na mão do produtor. Bom, vamos acompanhar, Vanin, quero muito te agradecer pela companhia nessa segunda-feira, sempre bom começar a semana contigo, respondendo as perguntas aqui da nossa audiência no Bom Dia Agronegócio, muito obrigada mais uma vez, segunda-feira tem mais, que essa semana, graças a Deus, já começou com essa chuvinha, segunda-feira que vem vai perguntar todo mundo melhor, se Deus quiser. vai a recomendação da cachaçinha, alho e mel, tá certo. Haja coração. Haja coração e estômago, né? Vamos lá. É verdade, estômago, estômago, que é uma cachaçinha, alho e mel, até curar essa tosse, meu amigo, haja. Eduardo, Vaninho, meu amigo. Um grande abraço a todos, boa semana e vamos com tudo. Vamos com tudo, muito obrigada, Vaninho, ótima semana para você também, para todo o time da Greenvestre, até semana que vem, meu amigo. Obrigada, um abraço. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.